Pode começar? Preparada? Preparada para a fama? Pronto? Olá pessoal, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou bater um papo aqui com vocês e vai ser um vídeo assim bem prático. Vocês já vão entender por que eu tô aqui com essa toalha na cabeça. E essa daqui é a Livinha. Diga um oi Livinha. Oi. Ela é minha sobrinha e ela tava doidinha pra aparecer, gente, no vídeo. Aí eu deixei, né, só pra ela dar um oi pra vocês. Manda um beijo pro pessoal. Manda um beijo, mulher. Mulher, mande um beijo, mulher. Bom, gente, vou colocar ali no cantinho, um cantinho confortável, tá? Não tô ajudando da menina. E aí vou começar a conversar com vocês, vocês vão entender tudo aqui, tá bom? Pera aí que eu já volto. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre escolhas, consequências e adaptação. E por que eu tô aqui com essa toalha na cabeça? Bom, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu fiz uma escolha, eu vou ter que encarar a consequência aqui com vocês, né? De frente às câmeras, essa consequência. E vou falar sobre a adaptação. Um exemplo simples, básico, que eu acho que toda menina já fez, mas que tem tudo a ver aí com a nossa vida, né? Se você for filosofar essa atitude aqui, você vai ver que tem tudo a ver. Então, eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu vou cortar o cabelo, gente. Escolhas. Eu escolhi aparecer assim pra vocês. Toda, né, desgringuelhada, sei lá como é que fala, ó. Acabei de lavar o cabelo. Consequências. Alguém pode falar, nossa, que mulher feia. Como disseram, lembra? Num... Num... Uma fase aí do canal. Mas, olha que a consequência foi ótima, né? Porque me chamaram de feia. E eu tive uma atitude positiva, né? A respeito disso. E eu fui aparecer. Fui parar lá na Fátima Bernard. Mas, por que que eu resolvi cortar o cabelo? Nossa, o que que isso tem a ver? A Estéia tá viajando. Gente, tudo na vida. Tudo, né? Parte de uma escolha. Eu escolhi cortar sozinha. Vou cortar. Vou ter que encarar as consequências. Por quê? Pode ficar um desastre. Mas, pode também ficar bom, né? Então, eu estou escolhendo já pensando, né? Na consequência. No que pode vir. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente tem que tomar uma decisão importante na nossa vida. Fazer uma mudança. Uma escolha, né? Você tem que ponderar. Ponderar? Não sei se essa palavra é certa. Mas, você tem que tentar, pelo menos, ali, né? Avaliar. Olha, eu vou escolher tal coisa. Eu posso ter essas consequências. E como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou me adaptar? Então, é um exemplo muito, muito, muito básico, gente. Mas, muito real. E que eu acho que muitas pessoas já fizeram, né? Na vida. E por falar assim, gente, em consequências. Que eu estou aqui brincando, né? Pode ficar um desastre. Mas, também, pode ficar bom. Porque, na... Eita, meu pai. Rolou aqui. Quando a gente, né? Toma uma decisão na nossa vida. As consequências são coisas que a gente tem que pensar. Porque, às vezes, a gente pode não estar preparado para elas, né? Bom, gente. Já separei aqui a mecha que eu vou cortar, assim. Vou fazer uma franja. Um franjão. Porque, senão, o vídeo ia ficar enorme, né? Mas, enfim. Sobre a gente pensar nas consequências. Na verdade, tem coisas que não dá para a gente prever, né? Às vezes, você toma uma decisão aí na sua vida. Você faz uma escolha, né? Uma grande mudança. Acreditando que o resultado vai ser X. E aí, na verdade, ele é Y. E tem, também, coisas, né? Na vida que a gente, realmente, não tem nenhum controle. Então, quando se trata de coisas assim, é fazer o quê, né? Só vamos. Mas, tem coisas que sim. Coisas que a gente pode, né? Pensar, pensar direitinho. E eu acho que isso é muito importante, né? Não fazer as coisas, assim, no ímpeto, sabe? Do momento, no calor do momento. Não. Tira um tempinho para pensar. Se você realmente quer aquilo. Pensa também se aquilo está relacionado só com você. Se não vai interferir também na vida de uma outra pessoa. Porque, se tá, né? Se for uma coisa que envolve mais de uma pessoa, vocês têm que entrar. Tem que ser uma coisa, uma decisão em comum, né? Não é só você decidir e fazer. Envolve outro ser humaninho? Então, pensa direitinho. Mas, mesmo quando é uma coisa só sua, pensa. Porque só você vai aguentar depois o fardo. Você vai ter que encarar as consequências. Então, quando eu falo, assim, também de escolha e consequências. Eu também quero chamar a atenção para a responsabilidade, né? Você é o único responsável pelas suas escolhas. Quando elas estão no seu controle, né? Quando dependem de você. E, gente, eu vou passar agora a tesoura. Mas, antes de passar, eu só quero dizer uma coisinha. Fazer uma ressalva aqui. Apesar, né? Das nossas escolhas. E a gente não sabe de tudo, né? Ó, meu pai. Não repara aí, não, minha gente. A gente não sabe de tudo, né? Então, muitas coisas a gente faz, assim, na... Baseado só no coração. E deixa um pouco a razão de lado. E, enfim. Ou não. Mesmo que você pense muito, você faz. E ainda o resultado não é o esperado. Então, uma coisa muito importante da gente pensar é que... Tudo passa. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar linkado aqui para vocês. Porque é verdade, gente. Tudo na vida passa. E que bom. Eu costumo até dizer que até a alegria passa. Porque tem dias que a gente está super feliz e tal. Aí passa essa euforia, essa alegria. Aí você fica triste. E depois passa a tristeza e volta a alegria. Então, a vida é, assim, uma montanha russa. E está tudo bem. Então, se você, aí, porventura, tomou alguma decisão. Se você fez alguma mudança na sua vida. E as consequências não foram boas. As consequências estão te machucando mais do que te sarando, te curando. Tudo passa. Tenha calma. Eu sei que é fácil falar. Mas, gente. Eu já passei muito por isso. Muito mesmo na minha vida. Não quer dizer que quando, né, eu passei por alguns problemas e tal. Não quer dizer que eu fiquei super, né, good vibe. Não. Eu fiquei ansiosa. Eu fiquei triste. Eu fiquei, enfim. Tudo aí que você também pode, é, possa estar sentindo. Mas passou. Então, por isso que eu estou falando todas essas coisas, gente. Porque eu já vivi a experiência, né. Bom. Agora, antes aqui de falar aí das adaptações e mais algumas coisas. Vamos lá, né. Porque eu falei que ia cortar. Esse vídeo não é um tutorial, não, viu. De como cortar o seu cabelo e como cortar a sua franja. Eu quero só fazer um franjão. Malguião, meu pai. Demorou para crescer isso aqui. Repita isso em casa, viu, mocinha. Crianças não façam isso em casa. Né. Agora só foi. Se dá merda. Meu edificado está. Ah, meu pai. Gente, antes de soltar aqui, ó. Deixa eu interiorizar tudo que eu falei para vocês de autorresponsabilidade. Tenha calma, tudo passa. Deixa eu interiorizar isso. Antes de soltar para ver o resultado. Foi. Ó. Nossa, meu. Eu gostei, ó. Tô com mais cara de novinha. Cara de 15. Quem disse? Eu tenho 16. Ah, gente. Eu gostei. Só que assim, eu queria dar mais uma... Ó, já mudou no assunto do vídeo, né. Eu queria dar mais umas repicadas, assim. E deixar meu cabelo bem repicado, assim, sabe. Para dar um volume. Bom, gente. Agora que eu cortei aqui a franja. Eu resolvi que eu vou dar uma repicada, assim. E escolhas, né. Escolhi fazer isso. Vamos ver o que vai dar. E eu já volto para mostrar o resultado para vocês. E para também, né, dar continuidade aí o vídeo e fazer o encerramento, tá. Eu só não vou mostrar, porque não é um tutorial. Eu não quero incentivar ninguém a cortar seus cabelos aí. É... Já vou. Pera aí. Buh! Não, gente. Não tosei o cabelo todo. Mas só para vocês verem. A franja ficou do jeito que eu queria, mesmo, ó. Era um franjão, assim. E... Enfim. Se você for usar o cabelo assim, ó. Fica legal. Mas eu dei uma repicada. Já vou mostrar para vocês. Não estou escondendo, não. O resultado. Mas antes disso, eu quero só... É... Concluir aqui o pensamento. Tá bom? Bom, gente. Então, para fazer aqui, né. O fechamento. É... Eu falei sobre escolhas, né. Falei sobre as consequências. E agora é a adaptação. Na verdade, gente. A adaptação, ela pode ser até mais difícil. Mais complicada do que você, de fato, encarar a consequência. Porque a consequência também não dá para você fugir dela, né. Ela está ali. Por exemplo, eu cortei aqui o cabelo. Tá aqui. Dá para fugir? Não dá. Só se eu pôr uma peruca. E não... Eu não quero fazer isso. Então, a adaptação envolve também, né. A aceitação. Então, você encara os fatos. Encara as consequências. Aceita que aquilo ali aconteceu. E daí, o que você tem que fazer? Não dá para fugir. Então, você vai ter que se adaptar. Se adaptar àquela nova rotina. De repente, sem alguém que você estava junto. Ou com alguém que você resolveu juntar. Se adaptar, sei lá, a uma nova escola. A um novo bairro. A um novo emprego. Enfim, gente. Você tem que seguir, né. Com as coisas. Olhar para frente. Seguir com a vida. Mas aí, você vai ter que se adaptar. Com as consequências daquela escolha que você fez lá atrás. Quisera eu, gente. Que tudo na vida fosse que nem cortar o cabelo. Porque você corta. E aí, você não gostou do corte? Beleza. Ele cresce. Pode demorar alguns meses. Pode demorar mais. Mas cresce. Mas tem coisas que são escolhas únicas. Tem coisas que você resolve ali. Muda ali uma vez. E daí, para o resto da vida, você vai ter que... Como é que se fala, Lu? Você vai ter que conviver com isso, né. E assim, são várias coisas na vida. E por falar no cabelo, gente. Diga-se de passagem. Eu gostei. Mas, enfim. Eu não tenho secador de cabelo. E o meu cabelo está molhado ainda. Então, amanhã, ele vai tomar uma outra forma. Porque ele vai secar. Como ele é muito escuro, ó. Talvez não dê para vocês verem aí as camadinhas que ele formou aqui. E tudo mais. Mas ficou legal, sim. Eu gostei do resultado. E, gente. Uma coisa que eu gostaria também de dizer é o que é o seguinte. Quando se trata da sua vida, você tem que estar bem, sabe? Não adianta você fazer algo baseado na opinião dos outros, né. Somente na opinião dos outros. É bom quando a gente recebe conselhos e tudo mais. Porque esfria a cabeça. Muitas vezes, quem está de fora do problema, consegue enxergar melhor uma solução. Mas, assim. Pensa também que você tem que estar bem com aquilo que você escolheu. E isso é o mais importante. Mas, enfim, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te tocou de alguma maneira. Se você se identificou. Compartilha ele com alguém. Deixe um like para eu saber, entender que vocês gostaram desse formato e tudo mais. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.